Fala galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é a Jazara, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o jogo Top 1 do Android. Isso aí galera, o jogo mais baixado pra Android. Esse jogo será que é inspirado no Fall Guys? Será que é uma cópia? Eu não sei galera, comenta aí o que vocês acham, se você já jogou esse jogo aí ou não, se você gostou, enfim. Então já chega deixando seu likezinho aí, cara, se inscreve se você não é inscrito e bora pro vídeo. Então galerinha, estamos aqui no joguinho que eu falei pra vocês, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Não vou deixar muito alto galera, eu tentei jogar ele no emulador, porém tive um problema ali, então estou jogando aqui no celular. É a primeira vez que eu entro, nunca joguei ele. Então o que acontece? Ele é basicamente um clonezinho do Fall Guys, você já deve ter ouvido falar em Fall Guys. E aqui temos o lobby dele, a tela inicial. Deu pra ver ali na direita que tem alguns prêmios gratuitos, algumas coisas que você consegue resgatar. Dá pra personalizar, tem lojinha. Então galera, clicando aqui em personalizar, você consegue mudar o seu carinha, o Mr. Standard. Tem que começar a mudar a cor da pele dele. Emotes, que da hora. Animações. Depois você tem que liberar, não sei se isso é comprado ou não. Pegadas. Aqui você consegue mudar as skins dele, olha que da hora. Tem as épocas lendárias. Essas aqui, alguma delas você consegue liberar ali vendo os videozinhos, como eu falei lá na tela inicial, né? Ó, deixa eu ver se ele mostra aqui. Será que isso é comprado? Eu sei que você consegue, quer ver ó? Clicando ali nos prêmios gratuitos, você consegue ver os vídeos pra liberar uma skin ou as gemas. Talvez você tenha que adquirir as gemas pra você poder trocar pelas skins. O jogo está gratuito, galera. Beleza? Então vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem como ele é. Mas por favor, cara, fica até o final aí pra gente rir um pouco desse joguinho aí. E também pra eu dar o meu parecer no final, beleza? 15 segundos pra achar a partida. Aparentemente, bem rápido, né? A musiquinha é engraçada, né, cara? Pra quem já viu o Fall Guys, é um jogo muito engraçado, cara. Tu precisa de um coração ali aí forte. Mas é um estilo de jogo, como a gente diz. Que ele parece aquelas maratoninhas do Faustão, sabe? Você tem que chegar até o final. Lá em cima, na direita, ele tem uma quantidade X de pessoas que pode chegar até o final. Então isso é pra quem nunca viu... Uhul, tchau, galera. Toma! Pra quem nunca viu... Como funciona? Não! Não! Caraca, bicho! Ele deu uma vovadora agora que eu vi. Cara, é muito difícil de acertar o tempo dessas paradas. Vai, vai, meu bonequinho! Cara, esse jogo é muito engraçado. Então galera, se vocês curtiram esse tipo de jogo, falem aí nos comentários que daí eu trago mais pra vocês! Que eu acho muito da hora. Vamos pula, pula. Não, cara, agarra ali, meu... Ah, não, volta até lá atrás. Não! Ai, socorro! Ele vira a câmera sozinho, cara. É um ângulo muito estranho. Vai, 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 vai! Falta dois, falta dois! Eu consegui? Ai, eu consegui! Décima quinta! Meu Deus, cara! Por tudo que o cara travou ali na frente. Eu não tinha dado. Então galera, é basicamente isso o joguinho. É bem legal, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. E que, pra quem não sabia, pra quem gosta de Fall Guys, Fall Guys é pago, né? Tem na Steam. Também tem aqui no Android. Mas ele é pago. Então esse jogo é bem similar mesmo. Acho que eu acredito que é por isso que ele é o top 1 ali do Android. Eu achei muito da hora, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu vou jogar mais umas partidinhas aqui. Mas mesmo assim, deixa seu likezinho aí e se inscreve se você não for inscrito. Galera, não esquece de passar ali e assistir os outros vídeos que tem no canal, tá? Tem bastante coisa de Minecraft. Tem alguns outros joguinhos ali. Então eu vou procurar sempre trazer um conteúdo bacana pra vocês, certo? Vai, boneco! Pifou a música. Vai, boneco burro. Não! Não! Sai, cara! Pô, o cara me segurou, velho. Puts, agora eu empaquei aqui de um jeito... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Puts! Ai, 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 ai